Ex-militares britânicos resolveram formar um grupo e ir ajudar pessoas e os animais que não conseguiram fugir da guerra da Ucrânia. Branky Chains é o único grupo na linha de frente na Ucrânia resgatando animais de uma zona de guerra. Estamos reunindo pessoas com animais que perderam seus maridos, perderam seus filhos, perderam suas casas, perderam seu país, perderam seus empregos. Eles não tem nada além do amor que tem por esses animais, disse Tom, com os unitários do grupo. Em apenas um dia eles salvaram 120 animais de um abrigo que foi atingido pelo ataque aéreos. Tom relatou que durante o resgate dos animais eles sofreram 23 ataques dos russos, mas isso não intimidou o grupo a continuar salvando vidas. Agora o grupo está ajudando crianças de um hospital que não consegue deixar o país por causa das suas enfermidades. Não importa o que aconteça, se chegar a um ponto que eles estiverem cercados e não podem sair, estaremos lá com eles para garantir que estejam bem. Não os deixaremos, disse Tom. A coragem e a solidariedade do grupo como o verão a todos. Tom e seu grupo viraram exemplos de solidariedade e amor ao próximo. A coragem e a solidariedade do grupo como o verão a todos.